Música Momentos de terror na avenida Getúlio Vargas no início da manhã de hoje Assaltantes mantém família sob a mira de revólveres Uma das pessoas que estava na residência se escondeu Se escondeu e conseguiu acionar a polícia O repórter Marilson Maia tem mais informações Com você Marilson Vivaldo Manhã de terça-feira agitada em Rio Branco Com mais um assalto na nossa capital, a Triana O assalto teria acontecido a uma residência na avenida Getúlio Vargas Próximo a ponte do Igarapé-São Francisco Que liga com o bairro Raimundo Melo Dois homens, Emerson Ferreira Lima e Deusimar Rodrigues Cavalcante Teriam invadido esta casa que você está vendo Fizeram reféns toda a família e tentaram fazer um assalto Felizmente um dos reféns conseguiu se esconder Ligou para a polícia e eis que o esquadrão Águia da Polícia Militar Conseguiu chegar na hora e impedir que os dois assaltantes Conseguissem fugir com a caminhonete da vítima Nesse momento você vê aí a viatura da polícia Encaminhando os dois acusados à delegacia de flagrantes Onde lá nós conseguiremos pegar imagens dos dois assaltantes E obviamente concluir esse material No nosso Gazeta Lerpa na manhã desta terça-feira Com este assalto em Rio Branco Um assalto que quase termina em um problema maior Se a vítima não consegue ligar para a polícia Receber nesse momento a chegada dos dois acusados Aqui na delegacia central de flagrantes O Emerson Ferreira Lima e o Deuzimar Rodrigues Cavalcante Os dois acusados de terem assaltado na manhã desta terça-feira Uma residência na avenida Getúlio Vargas Próximo à ponte do bairro Raimundo Melo Eles tentaram assaltar Já estavam prontos para levar a caminhonete da vítima Quando felizmente uma das vítimas conseguiu ligar para o CIOSP E eis que a polícia foi acionada O Esquadrão Águia chegou no local E conseguiram prender os dois em flagrantes Agora a polícia toda teve que ser acionada Muitos policiais porque são realmente dois homens perigosos Estavam armados com um revólver calibre .38 E uma faca, olha aí o material que eles estavam usando O revólver calibre .38 A faca e todo o material que eles estariam usando Olha aí, duas camisas Exatamente para fazer o disfarce na hora da ação dos criminosos De volta aqui estão os dois acusados Aguardando agora a confecção do boletim de ocorrência Os policiais militares aqui já começam a interrogar os dois acusados inicialmente E aqui estão os policiais, os primeiros policiais a chegarem no local O Esquadrão Águia da 1ª Regional O Esquadrão Águia da 4ª Regional E também a RP-29 comandada pelo Sargento F da Mota Foram que chegaram no local No momento em que a polícia chegou Os dois assaltantes receberam logo voz de prisão O soldado Brana do Esquadrão Águia foi quem inclusive chegou ao local E fez, deu a voz de prisão E aí você vê, nesse momento, os dois aqui juntos Cabelo Freitas, como é que foi a ação quando vocês chegaram no local A reação inclusive também dos assaltantes Eles já estavam evacuados, a casa já estava toda cercada Uma das vítimas, que eles não tinham localizado dentro da residência Conseguiu ligar para uma das suas irmãs, que é a Policial Civil Ela conseguiu nos acionar E a polícia chegou a tempo, fazendo o cerco E eles não tiveram mais reação nenhuma Porque a polícia já estava tomando conta da situação Eles realmente se entregaram no momento Na hora da entrada da polícia na residência Tá importante, Edivaldo Eu vou começar também com o Sargento F da Mota Que esteve junto no local da RP-29 Sargento Armados, com o revólver calibre .38, uma faca Positivo Nós estávamos abastecendo a viatura, né? Quando o senhor passou o informe, foi para o Águia 1 O local até o local E nós ouvimos a minha apoia ao Águia 1, né? Nosso motorista, muito bem A viatura sem sirene, mas conseguimos chegar no local E chegamos e cercamos a casa Chegou o Águia 1, chegou a 29, chegou o Águia 4 Chegou a Polícia Civil Pessoal da escolta da Polícia Civil Positivo Cerquemos a casa e o portão estava um pouco afastado E fomos entrando, né? E chegamos na porta e dizemos que era a polícia A casa está cercada Pode sair de mão para cima ou deita no chão Abrimos a porta e já encontramos os dois deitados no chão Temos voz de prisão, não reagiram Encontramos a arma de fogo e a arma branca E conduzimos os dois para a delegacia Sem disparar nenhum disparo de arma de fogo Sem ferir ninguém Eu vou conversar aqui com o Emerson Ferreira Lima Você, Emerson, achava que ia dar tudo certo? Como é que é isso aí? Quem vai nessa não vai para achar não Nem vai para fazer Vai para arriscar É verdade Vocês não imaginavam nunca que a polícia chegaria no momento? Com certeza, né? Quem é que não espera isso aí? E leves pretendiam levar o que tanto? Já tinham feito um estudo da área já antes? Não, não Foram para aventurar? Aventurar Não tinham feito nenhum estudo? Não Foram sem mais nem menos Sortearam a casa Essa eu vou entrar e pronto É verdade Você, Deus o Maio, inclusive De acordo com a polícia Teria cometido um assalto na noite de ontem A um chalé aqui em Rio Branco, é isso? Quer falar nada? Da Central de Flagrantes Marilson Maia Para o Gazeta Alerta